Bom dia! Olha só como é que o dia tá aqui, gente! Céu maravilhoso, céu azul, e eu tô aqui na JJ Móveis. E eu quero apresentar pra vocês. Vocês lembram que eu estive aqui há um tempo atrás? Pois eu voltei pra mostrar mais qualidade e novidade pra você. Vem pra cá! Aqui você vai encontrar uma variedade de móveis. Com bodegas, baú de brinquedos, cama, tudo! Vem aqui que eu quero te louçar, porque eu fico até sem falas. Eu fico sem falas e é muita coisa, gente! É muita coisa para a sua cozinha. São homens lindos. O neto, ele faz o melhor preço aqui da cidade. Você pode vir aqui conversar com ele. Fala aqui, viu, meu vídeo, que você vai ganhar desconto. Vem! Olha só que coisas maravilhosas! Você que é solteiro, que não gosta de ocupar muito espaço, gente! Olha só que armário lindo! Pequenininho e confortável pra sua mudança. Mas temos aqui pra família normal também, ó! O armário! Que maravilha! Coisa linda! E vem aqui o neto, a gente tá bem! O neto, ele vai te dar vários descontos. Me segue aqui, amiga! Você é com a sua TV maravilhosa, vários painéis, tá? De todas as coisas aqui. É só você encomendar o seu. E a loja é grande, viu, gente? A loja é imensa e super confortável. Vou te mostrar o outro lado do seu quarto. Vem pra cá! Olha só que maravilha! Este baú! Este baú aqui, você pode guardar as suas coisas. Você guarda qualquer coisa e ainda vira um móvelzinho de sentar, gente! Olha só! Que espaçoso, maravilhoso! E uma boa ideia pra você colocar no seu quarto. Mas olha só que coisa mais gostosa! Aqui, este jogo de sofá é uma delícia. Já tem vários clientes que já comprou. E aqui, vem pra cá você também comprar um jogo de sofá, escolher seu guarda-roupa, porque como você pode ver, tem várias opções. A JJ Móveis fica com o telefone 35464870, aqui na 47, ao lado da Kimimo. Aqui, você ganha muito mais. Vem pra cá! Vem pra cá!